Hoje nós vamos gravar mais um vídeo, tudo bem com vocês? Deixa o like, se inscreve Quem não é inscrito ainda se inscreve aqui embaixo no sininho Compartilha e manda para aquele seu amigo que gosta de futebol E vamos para o vídeo Ação! Ai meu Deus Uh, 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 uh É para o seu chutado ali, cara Vai passar Ah, que nome Cadê? É, não, se desce É, vai Se desce Não faz volta Ei, olha Nossa, ela é mais bonita que eu coloco de perto Não, de perto se está Com zoom Vou comer a letra Ah, olha Ah, olha Oi, gente Olha a bola Ah, olha Ah, olha Ah, olha Ah, olha Uuuh Oooo! Shhh! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?